Oi gente, tudo bem por aí? Bom, no vídeo de hoje eu tenho uma convidada super mega blaster especial a minha querida amiga Bai, Haline com H, não se esqueçam, tá? É tipo Haline, só que com H ela vai explicar melhor pra vocês Almeida, o tema de hoje vai ser um tema super hiper mega legal que tem muito brasileiro que quer saber eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, já deixa seu like aí no começo que vai ser super útil pra vocês Bom, o tema de hoje vai ser sobre morando fora do Brasil, então vamos conversar com a Haline Haline, se apresente pra nós Olá Jéssica, tudo bem? Prazer participar do seu canal Eu tô no Youtube como Bai, Haline Almeida, Haline com H Meu Instagram também é o arroba é Bai, Haline, Haline com H também E eu tô morando na Bélgica, eu tô morando aqui desde agosto do ano passado E é sobre isso que eu falo nas minhas redes sociais, né? Como é morar fora, como tá sendo minha vida aqui Contando, né? Todas as curiosidades Legal, ó, de qualquer forma eu vou deixar marcadinho aqui o Instagram dela e o Youtube dela Então, de qualquer forma, sigam ela lá, tá bom? Bom, então me conta, como é que você foi parar aí na Bélgica? Porque meu marido arrumou um emprego, ele recebeu uma proposta, né? Aplicou pra uma vaga, foi aprovado E aí eu vim com ele junto na mala Entendi E você, antes de você chegar na Bélgica, né? Antes de vocês morarem aí, você já conhecia? Você já tinha escutado falar? Ou você foi assim, aí no escuro? Ah, o que será? Como é que é? O que será? Não, eu não conhecia a Bélgica, eu sabia bem pouco da Bélgica, sim, eu conhecia mais por conta da cerveja, né? Mas eu não conhecia, eu fui pra Alemanha, na verdade eu passei um período bem pequeno porque foi numa conexão Eu tava indo pra uma viagem pra Tailândia e aí eu acabei que passei pela Alemanha, sim, aí eu conheci Frankfurt, só Então, quando você recebeu a notícia, né? Que seu marido tinha conseguido um emprego Especialmente pra ir na Bélgica, né? Qual foi sua reação? Você ficou feliz? Você ficou com medo? Na verdade, eu fiquei bem animada, assim, eu nem pensei muito porque primeiro ele veio conversar comigo, né? Perguntar, tipo, pra mim se eu concordava, se eu queria vir E aí eu topei, assim, porque eu sempre tive o sonho de morar fora do país, passar por essa experiência, né? Lógico que a Bélgica não estava nos meus planos, mas foi uma surpresa e foi uma surpresa boa, né? E eu fiquei feliz, assim, a gente fica animada, fica com medo e aí é um monte de coisa pra resolver, né? Porque sua vida de uma hora pra outra muda, mas eu acho que o maior sentimento que eu tive, assim, foi de felicidade mesmo De animação, de ansiedade pra vir logo E você não ficou com medo? Assim, você não ficou... Não, a palavra não é nem medo, mas você não ficou meio com... Poxa, eu vou deixar meu trabalho, deixar minha casa, pra começar uma vida nova, começar tudo do zero Você não ficou meio assim, ai, será que vai dar certo? Não, eu fiquei um pouco de receio, porque eu sou enfermeira, então eu trabalhava na minha área já Eu trabalhava num lugar que eu gostava bastante Então, eu já tinha minha vida estruturada no Brasil, né? Uma vida estável, enfim Porém, eu acho que se a gente fica pensando muito, sabe? Fica muito apontado, a gente deixa de viver coisas que pode surpreender, né? Pode levar nossa vida pra outro caminho, enfim Então, apesar dos pesares, assim, apesar de ficar longe da família Apesar de eu meio que deixar pra trás a minha profissão, porque aqui eu não trabalho ainda Eu fiquei com medo, porque aqui é uma língua diferente, né? Aqui na região onde eu moro, eles falam holandês, então é uma língua difícil Apesar de todo mundo falar um pouco de inglês, mas ainda tinha um pouco dessa dificuldade, assim, sabe? Eu pergunto porque tem muitos brasileiros que têm esse medo, né? Que nem você, já tinha seu emprego certo, trabalhava na sua área Que é uma coisa que não é... a gente sabe que não é tão fácil no Brasil, assim, né? Durante esse um ano e pouquinho aí que você... não, vai fazer um ano, né? Que você tá morando aí Vai fazer um ano em agosto, é Ah, então, durante esse tempo que você tá aí, você se arrepende de ter largado tudo pra trás? Ou tá valendo a pena? Não, eu não me arrependo, porque é uma experiência totalmente diferente Eu acho que agregou muitos valores na minha vida Coisa que a gente não faz ideia, coisa que a gente não imagina, assim Então, acho que é uma experiência muito válida Eu amadureci muito Minha independência, assim, foi de zero a mil Então, eu acho que valeu muito a pena Eu não me arrependo Não é fácil Então, eu acho que pessoas que acham que sair do país e ir pra outro país é bom, sabe? É de, tipo, 100% só coisas boas Não, a gente enfrenta as nossas dificuldades Porque é uma nova cultura, é uma nova adaptação Mas eu não me arrependo, nem um minuto Então, falando, você tá falando Ah, mas a gente passar por perrengues, né? Ah, porque não é fácil Então, eu quero que você conte pra gente qual foi a sua maior dificuldade Quando você chegou na Bélgica E também, assim, se mudou essa dificuldade Ou ainda continua sendo difícil pra você alguma coisa? Mesmo depois de um tempo morando, você acha que continua essa dificuldade? Ou, não, tudo bem, no começo foi difícil, mas agora eu consegui resolver Conta pra gente Ou nunca teve? Não tem? Tá tudo ok Assim, eu acho que a maior dificuldade é a língua Porque eu estudava inglês no Brasil Porém, eu não falava Até agora eu não falo Eu não sou fluente em inglês, assim O meu inglês é de sobrevivência mesmo Eu consigo estudar, tudo bem Mas eu ainda não falo fluente E aqui na região onde eu moro É uma cidade, eu moro em Ghent, né? Então, é uma cidade universitária Então, muitas pessoas falam inglês Então, dá pra se virar com inglês Apesar da língua principal ser holandês, né? Nem todo mundo fala inglês, mas a maioria fala Por enquanto, eu tô me virando dessa forma, assim, sabe? Tô evoluindo Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade A língua A língua Por exemplo, pra você ir no supermercado Você consegue ir tranquilo Ou você fala Nossa, o que é isso daqui? No começo é difícil, mas a gente vai aprendendo, né? Descobrindo É com o tradutor É pegando as embalagens E traduzindo E vendo o que é Já comprei algumas coisas que não deram certo, né? Mas eu acho que faz parte Então, a sua maior dificuldade mesmo Foi a questão da língua Pra quem não sabe Na Bélgica Eles têm três idiomas O francês O holandês E o alemão Normalmente, eles têm Os produtos vêm, né? No holandês e no francês Assim, a maioria E o óleo É uma curiosidade, tá vendo? O país fala Três idiomas O idioma mais falado Que metade e metade da Bélgica É francês e holandês Então, ó A Halini Falou pra gente que A maioria dos produtos São escritos em francês E holandês, né? E pra conversar com as pessoas aí Você consegue conversar com o inglês? As pessoas têm facilidade de te entender inglês? Ou as pessoas falam Não, 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 não Só a minha língua Como que é isso? Então, não Eu me surpreendi muito E... Porque eu fui super bem recebida aqui Eles são super receptivos São educados É... Eles tratam, assim, super bem Eles são até... Mas... Eu não sei Eu falo assim Aqui eles parecem um pouco brasileiros, né? Porque o brasileiro é... Ah, se você me ajuda Eu vou lá ajudar Então, eles são bem assim aqui Eu gostei bastante As pessoas são assim, né? Eles são do tipo Que passa na rua e cumprimenta, sabe? E... E eu não tive dificuldade Eu tive uma experiência Bem diferente Porque, assim Eu não... Bem no começo Quando eu cheguei Eu não falava muito bem o inglês Ainda não falo, né? Mas estava bem mais iniciante Uma vizinha aqui Que mora aqui em cima do meu apartamento Que ela tem 72 anos Ela é belga Fala holandês E aí ela bateu na minha parte Fala Ai, vamos passear comigo no centro Que eu vou... Te mostrar algumas coisas Então... E ela falando holandês E o português E a gente tentando se entender No inglês, assim Mas eu passei a tarde inteira com ela A gente conversou Se entendeu Fomos num bar Eu dei um vinho Tipo, foi super legal Eles não recusam falar inglês Pelo contrário Eles... Né? Então... Não tenho nada a reclamar Conta isso Eu, a minha família A família do meu marido É belga Meu marido é belga E eu converso com a família dele Em inglês Eu não tenho dificuldade Mas eu quis perguntar pra ela Pra saber mesmo Né? As pessoas da rua Que nem a... Né? A vicinha dela Eu queria saber Se as pessoas em volta ali Sabem conversar em inglês Eu não tenho esse preconceito, né? Então, pelo que a gente viu Tá tudo ok Falando outro idioma É bem difícil Pra quem não fala nada O começo foi bem difícil Assim Eu acho que É sempre válido Você ver Pelo menos o básico Né? Porque Hoje eu acho que Em inglês é universal, né? É, então Pelo menos o básico do inglês Aí sim Você dá entrada Pra estudar Então essa dificuldade Da língua Continua pra você Não mudou? Não, não mudou Continua Você já comentou Você já falou Mas você tá gostando então De morar na Bélgica Tá 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 em paixão ainda Com o país Ou você Ah, tem Não, não tô gostando mais Então Eu gosto bastante É Eu não consegui aproveitar Tanto o tempo Que eu tô aqui Por conta do Coronavírus, né? Porque quando a gente chega Tem toda uma fase de adaptação É De comprasas pra casa Então Assim No começo A gente tem que dar Uma economizada, né? Porque quando você Converte o real Pro euro É uma diferença Absurda, né? No momento Se você puder Ficar pra sempre Aí Fazer tua vida Aí Ter filhos Aí Comprar casa Aí Fazer tua vida Vira belga Vamos Ah, português Vira belga Você ficaria Ou você acha Nesse momento Porque eu sei Que assim, gente Quando a gente mora fora Cada dia A gente muda de pensamento Uma hora você quer estar no Brasil Outra hora você quer estar aqui Uma hora você quer estar aqui Outra hora você quer estar lá Então Óbvio que depende de muitas coisas Não é assim Ah, vou pegar avião e vou aí Não é assim Mas se você pudesse Você voltaria para morar no Brasil? Ou você ficaria Para sem Assim Eu quero dizer Para sempre Assim Ah, ter Construir a minha vida Aqui na Bélgica É uma pergunta Muito difícil De responder Se fosse Agora Agora Se alguém chegasse agora E falando Se eu voltaria agora Para o Brasil Eu não voltaria Entendi Agora Nesse momento Assim Primeiro que está difícil A situação no Brasil Segundo que hoje em dia Ter um emprego é privilégio Então Né Com tanto desemprego Que está tendo Então Querendo ou não A gente tem uma segurança Maior aqui Porque é um país Mais estável Enfim Então Por conta de segurança Também Né Aqui é um país É Assim É perfeito Se minha família Estivesse aqui Seria o céu Entendeu Não precisava de mais nada É Se fosse hoje Não Mas eu não sei Se eu ficaria para sempre Assim Responder Né Porque Eu ainda estou no começo Não faz nem um ano Que eu estou aqui Então acho que ainda Vai um tempinho Até decidir Até se adaptar 100% Sabe Eu estou Eu estou aqui na Europa Já fazem 3 anos E no começo Eu queria voltar Para o Brasil Eu falei Ah Eu quero só ficar Um aninho E depois voltar Hoje eu já não quero mais Hoje na minha cabeça Eu quero fazer minha vida Aqui na Europa Então assim Cada vez vai mudando Né Assim A gente vai Tendo outras visões Talvez a saudade Bate muito forte Isso Isso eu acho Que é um ponto Assim que Muitos brasileiros A vida é perfeita Aqui fora Né Perfeita nos olhos Da pessoa Óbvio E a saudade Bate tão forte Que ela não consegue Mais ficar É fácil Viver Fora No sentido De É mais fácil É Sair na rua É mais É mais fácil Viver fora Do que no Brasil Ou você acha Que é igual Então Depende do ponto De vista Assim Sabe É Claro Que Eu nasci Foi criado Foi criado No Brasil Então Para mim A minha independência No Brasil É mais Livre Né Então Eu Tenho mais Segurança Mais segurança Em executar As coisas Né E num Médico E pedir uma Informação Essas coisas Com certeza É mais fácil No nosso país Né Porém No Brasil Mudou Comparando Com o Brasil Por exemplo Desde Uma sacolinha Do mercado Que a gente Sabe Que é Diferente Desde Limpar O banheiro Que a gente Sabe Que é Diferente O que mudou Conta pra gente A nossa Diferença Gritante Que acho Que no começo Você deve ter Apanhado Nossa Como é Que eu mexo Nisso Como é Que eu mexo Naquilo Conta pra gente Tem bastante Coisa Que muda Na cultura Desde o planejamento De uma casa Por exemplo Aqui Os banheiros A maioria São separados Tem o banheiro Da privada E o banheiro Que é a casa De banho Que é onde Você toma banho Olha só Não é uma coisa Que você vê Não é comum No Brasil Não Mas aqui Por exemplo Eles não dão Sacolinha no mercado Então você Porque eles Prezam muito A sustentabilidade A reciclagem A diminuição De poluentes De plástico Enfim A minha rotina É assim Porque no Brasil Eu trabalhava Aqui no momento Eu não tô trabalhando Eu só estudo Então já muda aí Isso Então já muda Que eu No começo Eu fiquei Meia perdida Porque você tem que montar Uma rotina Totalmente nova Mas Agora tá tranquilo Assim Eu tenho minha rotina De acordar De estudar De focar também Em fazer meus vídeos Pro YouTube Né Pesquisar conteúdo Para levar Para levar para as pessoas Enfim Essas coisas mudaram Agora Mais pra frente Eu tô planejando Depois que tudo Voltar ao normal Eu vou começar a estudar Uma língua Numa escola Para sair de casa Também Eu pretendo Conseguir trabalhar Enfim O banheiro Por exemplo Eu não tenho Eu não tenho ralinho Eu tenho ralo É uma coisa Muito estranha Não é? É muito estranho Você é obrigado A se adaptar Não tem Exatamente Aqui o lixo Também Eles são separados Por dias da semana Por exemplo Que a coisa Que no Brasil Não faz É que você é obrigado A separar E só pra gente Falar assim Bem rapidinho Bem breve Sobre Valor Assim Sobre os valores Você acha que É mais caro Morar na Bélgica Ou É mais caro Morar no Brasil Lembrando que Aqui nós ganhamos Em euro Porém A gente paga Em euro Também Que é uma coisa Que o pessoal Acha que a gente Tá rico Nossa Tá ganhando em euro Tá milionária Não Porque a gente Paga em euro Também A gente paga em real Então O custo de vida Eu acho alto Mas aqui A gente tem O poder de compra Então É muito mais fácil Você ter acesso A coisas Que no Brasil Você Demora mais Pra ter acesso Entendeu? Eu não sei Se dá pra entender Porque Eu assim Eu Acho que dá pra entender Sim Dá um exemplo Por exemplo Vamos supor Que você vai comprar Sei lá Um tênis de marca Né Aqui você Com seu salário mínimo De uma faxineira Você compra Sem faltar Pra você pagar Tuas contas Às vezes a pessoa Trabalha lá Doze horas por dia Pra tipo Ganhar Sei lá Dez reais por dia E você não compra nada Com dez reais no Brasil Aqui com dez euros Você compra muita coisa Uma coisa que é diferente Bastante diferente É que no Brasil Quando você quer alguma coisa Você vai lá Compra parcela E faz dívida Aqui não existe isso Então se você quer alguma coisa Você tem que juntar dinheiro Né Ou você pega o seu dinheiro Que tá guardado lá Do mês E compra Então isso é uma coisa Que eu aprendi E que é muito Muito Faz muita diferença Na vida financeira Assim Assim Mas pra descontrair O que que você não trouxe Do Brasil Que você se arrepende Puts, eu devia ter pego Assim uma caixa Deve ter pego Sei lá O que que você A soca Bom, e pra finalizar Nossa conversa aqui O que que você tem Pra aconselhar Os brasileiros Que são loucos Pra morar fora Tipo Ah, eu vou largar tudo E vou embora Qual o seu conselho Qual a sua dica O que que você pode Falar pra esse pessoal Que sonha em um dia Em morar fora Ou tem muita vontade Ou Enfim Vai morar fora O que que você tem Pra nos falar Eu acho que a primeira coisa É se planeje Sabe É você planejar Você não se jogar Como se tudo fosse dar certo Não Eu acho que a gente Tem que ser bem É Calculista Bem Racional Sabe A gente tem que ser racional Então pesquisa um país Que você acha Que vai se adaptar Junta um dinheiro Vai com dinheiro Pra urgência Se você precisar Voltar pro Brasil Se você precisar Pagar alguma coisa Enfim, sabe Eu acho que as pessoas Tem que se planejar Porque se você se planejar Se você pesquisar Se você se organizar Dá certo, sabe Bom gente Então é isso Não deixa de seguir Lá Haline Tanto no Instagram Quanto no YouTube Se inscreve aqui Se você é novo No canal Deixa seu comentário O que vocês acharam Dessa nossa conversa Se vocês quiserem A gente pode fazer Parte 2 Parte 3 Quando passar Toda essa pandemia A gente pode até Se juntar Eu e ela Pra fazer vídeo Mas deixa sua dúvida Se vocês tiverem dúvidas Sugestões de tema Não sei Um tema Que a gente Possa abordar Morando fora Do país Deixa nos comentários Então é isso Então espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Obrigada Jéssica Beijo Tchau Tchau